Olha ele aí, DJ Samuka aí, o rei das piranhas mano, esse é foda hein, máximo respeito pra esse vagabundo aí, é DJ Samuka Pra começar, pra começar naquele pique É DJ Samuka Dentro do baile do sabuca, só funciona assim novinha Quem não senta sai, só quem quer sentar que fica, tá? Quem não senta sai, só quem quer sentar que fica, tá? Baile do Didi Samuka Ta parecendo um puteiro Baile do dia de Samuca tá parecendo um puteiro Vem fazendo a fila que nós vai fudendo pelo Vem fazendo a fila que nós vai fudendo pelo Sem sentir o contrário, fode pra caralho Sem sentir o contrário, fode pra caralho Fode pra caralho, fode pra caralho Fode pra caralho, fode pra caralho Tô uma coisa pra falar pra você Se entrou dentro do baile do Sabuca já fica bem ciente É, gente, Samuca! Dentro do baile do Sabuca só funciona assim novinha No baile do Sabuca só funciona assim novinha Pó, 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 pí, doutor, pó, 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 pí, doutor, 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 Vem fazendo a fila que nós vai fudendo pelo Sem sentir o contrário, fode pra caralho Sem sentir o contrário, fode pra caralho Tô uma coisa pra falar pra você, se entrou dentro dos baile do SAMU Que a gente vai ficar bem ciente, tá ligado? É DJ SAMU Olha ele ai, DJ SAMUCA ai O rei das piranha mano Dentro do baile do SAMUCA Pica